Olha o rapaziada que gosta de samba do Brasil e do mundo, postando aqui sambas inesquecíveis pra mim, né? Espero que seja pra vocês também, beleza? Hoje homenageando o Jorge Aragão, beleza? Vou cantar uma ou duas pra não ficar grande o vídeo, beleza? Vamos lá! Relembrando, hein? Salve Jorge Aragão! Queria o prazer do amor, assim desejando estou, só vou sossegar, quando lhe conquistar, jogar todas as cartas vou, na mesa pra decidir, quem sabe lutando eu vou conseguir, sem conseguir, joguemos os para tê-la sem favor, Sem conseguir, fiz feitiço pra ganhar o seu amor, sem conseguir, tomei banho de arruda pra fluir, no corpo todo mal, sem conseguir, sem subornar, sem subornar teu coração, confeitinho de paixão, farei tudo pra ganhar sua confiança, Com a esperança de aprendiz, juro que vou te fazer feliz, 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 Mais um! Contem, revirando uma gaveta de repente, dedicada com a saudade em minha frente, era uma fotografia de perfil, você me olhava, parecia já que adivinhava, E não mais daria certo o nosso amor, parecia que já pressentia a dor, pois no verso uma dedicatória, traz, que hoje tenha na memória sempre mais, A foto amarelou, e aquele amor, que o tempo engavetou, ao lado de um sachê, me trouxe até você, O filme que passou, espero que seja feliz, como eu sou, o filme que passou, feliz mas sem você, só ontem é que eu pude entender, ontem... Beleza? Vou lembrar outro, senhor dragão, a última, pra não ficar grande... Podemos sorrir, nada mais nos impede, não dá pra fugir, dessa coisa de pele, sentida por nós, desatando os nós, Sabemos agora, nem tudo que é bom vem de fora, e a nossa canção, pelas ruas e bares, nos traz a razão, lembrando os palmares, Foi bom insistir, bom por e ouvir, resiste quem pode, a força dos nossos pagodes, O samba se faz, prisioneiro pagado dos nossos tantãs, o anjo liberta, a garganta do povo as suas emoções, alimentando muito mais, A cabeça de um compositor, eterno reduto de paz, nas centristades, vai nas feições do amor, Arte popular do nosso chão, é o povo que produz o show, e assina a direção, arte popular do nosso chão, É o povo que produz o show, e assina a direção, arte popular do nosso chão, É o povo que produz o show, e assina a direção, podemos sorrir... Beleza? Desculpa os erros aí, a intenção foi de homenagear Jorge Aragão. Grande abraço!